E aí gente, beleza? Como que vocês estão? Eu tô bem, hein? Então, nesse vídeo aqui você já conhece, já virou uma série aqui no canal que é onde eu vou indicar coisinhas pra vocês, coisas que eu gosto, coisas que fizeram parte da minha vida, coisas que mudaram a minha vida, eu vou indicar pra vocês. Não esquece, deixe o seu joinha, se inscreva no canal pra ajudar a fortalecer esse negócio aqui. Também não esquece de ver minha participação lá no Papo de Fotógrafo, e lá eu conto a parte da minha história, algumas perguntas que vocês fazem, eu respondo lá. Também não esquece minhas aulas de edição, primeiro link da descrição, se você quer aprender um pouco mais sobre Photoshop, é importante aprender sobre Photoshop. Então, primeiro link da descrição, escolhe um curso lá e compre, que é muito barato. Então eu já vou começar aqui logo com dois pés no peito, que eu quero indicar pra vocês a série chamada Mindhunter. Cara, essa série é incrível, ela tem na Netflix, e é uma série sobre investigação. Só que não é o tipo de investigação que você tá achando, por exemplo, de investigar um assassino, e descobrir quem que é o assassino, não é esse tipo de investigação. Na verdade, eles começam a entrevistar um monte de assassinos em série. Eles querem descobrir, eles querem fazer quase que um mapa psicológico desse tipo de gente. Então eles querem descobrir o que motivou o cara a fazer o que ele fez, por que que ele mantém padrões, né? Então, em um momento lá ele entrevista um cara que o cara matou, sei lá, 10 mulheres, e ele mantinha padrões, né? Por exemplo, tinha que ser 10 mulheres de idade até de 20 a 30 anos, ele nunca matava pessoas mais velhas, esse tipo de coisa. Então eles queriam entender isso. Então eles começam a fazer uma série de entrevistas, eles vão rodando os Estados Unidos atrás desses caras, indo nas prisões onde eles estão presos lá, e vão fazendo essas entrevistas. É muito, é muito interessante. Primeiro que tem o dedo do David Fincher, né? Que pra mim já é o suficiente pra mim querer ver alguma coisa. Segundo que é uma série que é lenta, não é uma série pra todo mundo, porque ela é lenta, então ela deixa o ator atuar. E você vai vendo a evolução dos personagens, assim, e os diálogos são muito bons, cara. Os diálogos deles com os assassinos são muito bons. E tá na segunda temporada, eu tô gostando muito da segunda temporada, eu tô vendo até devagar, pra... Sabe, eu quando gosto de uma coisa eu não quero que acabe nunca, então eu tô vendo devagar pra não acabar. A parte de fotografia também é perfeita, porque a série se passa em meados dos anos 70, assim, acho que no finalzinho dos anos 70, e você consegue ver ali todo o trabalho que eles tiveram pra fazer, recriar esse período, e os carros também, né? Tem muito, tem uma coisa com um carro, sabe? Porque toda hora tem um carro, toda hora tem eles, então a câmera tá seguindo um carro, assim, é muito legal, essa série é demais. Por favor, assista Mindhunter, insista. Se você viu o primeiro capítulo e fala, putz, é meio lento demais, eu não gostei, insista que o negócio é top. Minha segunda indicação de hoje é um jogo, um jogo inacrelível, chamado Detroit Become Human. Você vai controlar três androides, é um android, né? Um android que serve pra fazer coisas domésticas, né? Então você tem que limpar, fazer tudo. Outro android que cuida de um idoso. O outro android é um android policial, um android de investigação, ele é o último modelo, ele é o topo de linha de investigação. O primeiro android, um android de limpeza, ele acaba se rebelando, na verdade é ela, ela acaba se rebelando contra o seu dono. Você vai entender o porquê, são coisas muito dramáticas, sabe? Assim, você fica revoltado, você fala, não tem como. E é muito legal você ver como que eles se rebelam contra os humanos, e o porquê que eles se rebelam. O segundo android, que é o android que eu falei, que é o android cuidador, ele é acusado de um assassinato. Você vai ter que jogar pra você entender. Você vê que, assim, não foi ele, mas ele foi acusado disso. E ele é posto pra ser desmontado, né? Pra ser jogado fora, ser descartado. E ele meio que renasce disso daí. Atrás de vingança. E o terceiro android, que é o policial, é o android que vai investigar tudo isso, né? Então, se um android sai, sai dos conformes, ele tem que ser parado. E nesse caso, você mesmo vai investigar você mesmo. Só que você mesmo não quer pegar você mesmo, porque você sabe que o que você fez não foi errado. Então, fica um jogo de uns conflitos, assim, na sua cabeça. E é aquele jogo de escolhas, né? Então, cada escolha, você pode mudar tudo. Então, é bom que você jogue esse jogo prestando muita atenção. E é um jogo incrível. Incrível mesmo. Você tem que jogar esse jogo. Você termina o jogo em prantos, assim. Você quer morrer de tanta coisa que você passa. É uma jornada muito legal. Detroit Become Human. Jogue. A terceira e última dica é um disco. É um disco, ó. É um disco aqui, dessa banda aqui, que eu acho incrível, chamado Dr. Sim, uma banda brasileira. É um power trio brasileiro que arrebenta. Infelizmente, essa banda já acabou. Mas, assim, esse disco aqui, o Dr. Sim, 10 anos, foi o primeiro disco que eu comprei desse. Eu nunca tinha escutado Dr. Sim. Eu só via Dr. Sim em revista de guitarra, porque o guitarrista falava que ele era muito bom. Então, ele aparecia direto em revistas de guitarra. Então, eu comprei esse disco aqui, confiando que seria bom. Confiando no que eu lia nas revistas de guitarra. E eu não me arrependo. Foi uma das melhores compras que eu fiz na minha vida. Esse disco aqui mudou muita coisa dentro de mim. Primeiro, porque as letras são incríveis. Você tem que ler as letras do Dr. Sim. Eu vou indicar duas aqui pra vocês prestarem atenção. Mas, assim, eu acredito que você tem que ler todas as letras, porque não são letras bestas, sabe? Tem alguma coisa ali querendo te dizer. A primeira é de Time After Time, que é a música que abre o disco. É uma música incrível. Tem um solo de guitarra. O solo final de guitarra do Edu, nessa música, é inacreditável. Então, eu gostaria que você prestasse atenção na letra de Time After Time. E a outra é na Eternity, que é uma música também muito bonita. Mas, assim, preste atenção em todas, porque as letras deles são muito boas. E eles são excelentes músicos. Quando eu escutei esse CD aqui, eu olhei pro Edu tocando guitarra e falei, cara, como que esse cara toca essas coisas? Como ele pode ser rápido, melódico, um bom gosto na guitarra, sabe? Tipo, não é só ser rápido ou só ser técnico. Você tem que ter um bom gosto na hora de você compor, na hora de você construir um solo ou riffs de guitarra. E o Edu tem isso, assim, de sobra. De sobra. Escuta esse disco que você vai entender. Os outros músicos são sensacionais também. Mas o Edu, não tem como falar que ele é um grande destaque aqui. Então, uma indicação que vai aqui é do meu coração pra vocês. Doctor Sim, disco ao vivo, 10 anos, é um disco duplo onde eles estavam, né, comemorando 10 anos de existência da banda. Mas eu tenho a discografia inteira porque não existe um disco do Doctor Sim ruim. Esse daqui é ao vivo e os caras não erram uma notinha. É incrível. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado das indicações. Logo eu volto com mais indicações porque eu tenho muita coisa pra indicar pra vocês, gente. Sério, eu tenho muita coisa. Então não esquece, se inscreva no canal, deixa aquele joinha se você gostou do vídeo e até um próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.